Música 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 Você olha pra mim Em um fácil lugar Qualquer plano que eu Te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo E sim Eu te amo Rola pelo ar Vim a te como uma estrela Lembro-me sem pressa De acabar A gente me dança Na hora Passa de noite e assim A gente me dança Na hora Passa dia E noitinha Sem pressa Tudo bem Tudo bem E já escuta o sexta E noitinha E noitinha Onde é Onde é Onde é E noitinha Onde é Onde é Onde é Onde é Ele já tem o mundo que é pequeno, demais pra nós dois Em toda cama que eu duro, só na você, só na você Seu sonho se desespero, vim para mim Seu corpo pequeno é um prazer, por um princípio ao fim Seu sonho no meu quarto, eu acordo sem você Fico em torno das paredes, até a noite Seu corpo pequeno é um prazer, por um princípio ao fim Em toda cama que eu duro, só na você, só na você, só na você Tudo era você e eu Eu perguntava tu e o Anadés e te abraçava tu e o Anadés E pra você o sonho a mais não faz mal Eu perguntava tu e o Anadés e te abraçava tu e o Anadés E pra você o sonho a mais não faz mal E pra você o sonho a mais não faz mal E pra você o sonho a mais não faz mal E pra você o Anadés e te abraçava tu e o Anadés E pra você o Anadés e te abraçava tu e o Anadés O Anadés e te abraça tu e o Anadés E pra você o Anadés e te abraça tu e a gente Amém. 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 Esse amor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sou brincalado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras juradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Sou casado mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sou brincalado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras juradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Não tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Sou casado mas o grande amor da minha vida é você Sou casado mas o grande amor da minha vida é você Quis evitar seus olhos mas não pude reagir Vida a vontade, então Acho que é vantagem A mania de fingir Negando a intenção Quando certo alguém Cruzou o teu caminho Te mudou a direção Chega a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando certo alguém Desperto o sentimento É melhor não resistir E se entregar na mão É ser a minha estrela A tua aparição Tão fácil de entender Vamos lançar Nos vira a brigada Inspiração Da tudo que eu viver Da tudo que eu viver Oh oh Quando certo alguém Eu sou o meu caminho, é melhor não desistir Eis, entregar o meu irmão, viver a minha estrela Complicação, tão fácil de entender Vamos dançar, luz vir a madrugada Inspiração, tanto mundo que eu viver Que eu viver O ser com alguém, os pés do sentimento É melhor não desistir Em se entregar